Olá, olá estudantes, queridíssimos estudantes maravilhosos, estudantes do nosso clube de estudos das representações culturais. Estamos aqui para mais uma aula do nosso clube. Eu, o professor Mauro Marcel, já estava habituando essa aula, sou eu acompanhando vocês desde o começo, falando de cinema, de filme, de projeto audiovisual, falando de enquadramento, de traveling, plano sequência, produção cinematográfica. Estou me reapresentando a vocês e já dando uma retomada, falando o que a gente já estudou. Porque é importante, estamos indo, caminhando para a nossa reta final, nessa atividade 5, em que vamos propor para vocês ali na frente, já devem estar fazendo, por favor, façam essa mostra de cinema. Onde vocês convidarão o pessoal da primeira série, mas, ó, convida a escola inteira, convida a comunidade toda para assistir filme e debater. Vai ter aula onde vai propor debates de formas diferentes, mesa redonda, World Café, vai ter coisa sobre tudo isso aí, vai ser bem legal, vai ser interessante. E é isso, nós estamos em um clube. E se estamos em um clube, não podemos estar sozinhos, né? Primeiramente, eu apresento para vocês o nosso André, querido, está aqui nas Libras conosco. André, é um prazer, vamos junto, vamos junto, vamos estar lá, falando com vocês. E para esta aula, porque o tema, eu falei, por que não, né? Por que? Eu me atropelo, por que? Eu fico nervoso ao lado dele, eu estou aqui ao lado do meu grande amigo, parceiro, colega de trabalho, o Mauro Farias. Olá, professor Mauro Marcel, que prazer e que honra ser introduzido dessa forma, né? Olha, um grande amigo, grande parceiro de trabalho. Olá a todos os estudantes, eu estou aqui, então, hoje, nessa aula interessante, né? Do hashtag Se Liga na Mídia e o Clube de Estudos das Representações Culturais do professor Mauro Marcel. Eu vou tentar dar meus pitacos aqui sobre esse tema interessantíssimo que é a África no Cinema. A África no Cinema. E, na verdade, eu vou abrir meu coração com vocês. Eu fiz questão, a gente até fez alguns trabalhos aqui, organizacionais, para que o professor Mauro Farias estivesse aqui conosco, porque eu queria muito que ele estivesse aqui, porque para rolar um debate, uma conversa sincera, porque eu falei muito com ele ao longo dessa projeção, não foi, Mauro? Foi. Sobre isso, porque a complicação que é pensar que a gente sabe muito sobre o... A África, o debate, as pessoas até conversam bastante, né? Mais do que antes. Mas sobre a cultura produzida na África e o cinema em específico, o audiovisual africano. É essa questão da representatividade, né? Isso. Então, é interessantíssimo. Mas antes de começar, vamos para os créditos da aula, tá? Na tela, fica tudo anotadinho. Pega o caderno e anota. Somos o Clube de Estudos das Representações Culturais. Nome da aula, África no Cinema. Professor, sou eu, Mauro Marcel e junto com o Mauro Farias. Qual a autoria com ele? Estamos juntos hoje. Vamos lá. Aprofundamento, hashtag, se liga na mídia. A unidade curricular é a segunda. Muito além das palavras. Não estou sozinho. Crítica da literatura em ação. É o próprio Mauro Farias, que é aqui no aula, que toca esse componente. Luta com prática corporal. Professor Amara Valéria. A estética do corpo. Professor José Lio. Eu, aqui, Clube de Estudos das Representações. Continua anotando aí. Eixos estruturantes. Investigação científica e processos criativos, tá certo? E investigação científica, porque vamos tentar descobrir mais sobre o cinema africano. E processos criativos, porque lá no final você organizará essa amostra. O objetivo da aula é refletir sobre como a África é representada no cinema de Hollywood e quais as perspectivas para o cinema produzido no continente africano por africanos. Essa é a segunda aula, a aula dessa atividade. Aula 1, Cinemas Nacionais. Aula 2, África no Cinema. E já que o professor Mauro Farias está aqui, eu vou começar perguntando para ele. Porque, assim, a aula 1 a gente falou o quê? A gente falou assim, que a gente sempre pensa no filme como um produto, assim, universal. O cinema de Hollywood, o mundo inteiro vê. E aí tem esse ponto, porque as representações culturais que levam o título do nosso componente ajudam a compor a nossa visão de mundo. Perguntando para você, professor Mauro Farias, como é que, na sua concepção, o cinema, a literatura ajuda a gente a compor o mundo, modifica nosso olhar em relação à realidade? É possível ver um mundo deturpado ou um mundo mais organizado, com menos preconceito ou com mais preconceito a partir do cinema, da literatura, da arte? Eu acho que é um caminho que vão se revezando. Eu vejo a arte, o mundo do cinema, como algo que às vezes influencia, mas que também é influenciado. Então é um caminho de duas mãos. Digamos que tudo tem a ver mais com a questão da globalização do que propriamente falando da questão da arte, da sétima arte, que é o cinema. A gente sempre teve e sempre foi, isso aí é uma coisa que a gente já tem como histórico, que o cinema, principalmente o cinema americano, ele foi um instrumento de influência ocidental, assim, tremendo. Então a gente sabe disso, que muitas das culturas que os nossos antepassados tiveram, aí muitas dos costumes, muitas das formas de convivência em sociedade que a gente tinha. Por exemplo, a gente pode citar aqui uma coisa que não é tão legal, mas o fumar, por exemplo. No século XX, fumar era uma coisa que tinha muito a ver com o cinema, tinha muito a ver com as peças publicitárias, a forma de se vestir, algumas músicas, por exemplo, danceterias que tinham, discotecas, tudo muito alinhado com os filmes que eram lançados naquela época, que pregava esse tipo de costume. Então assim, sempre houve. Eu acho que a globalização acabou fazendo com que isso se estendesse mais, se expandisse mais. Agora o que é interessante sobre a sua pergunta é que o mundo também mudou a despeito do cinema e trouxe outras pautas, e essas outras pautas também começaram a influenciar o cinema. Verdade. Então a gente está nesse, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas a gente está nessa via de mão dupla e o tempo todo vendo o cinema. Eu vejo o cinema como um forte ainda influenciador dos costumes, onde a gente consegue perceber o mundo e discutir o mundo, mas eu acho que agora o cinema também, assim como a gente falou da mídia já, né? É verdade. É, passou a ser influenciado pelo... Eu falo assim, porque na aula anterior, eu acho que o grande, a sílaba tônica da aula anterior foi essa, porque a gente enxerga o mundo pela ótica cinematográfica, mas a gente pouco reflete, eu falo isso em geral, todos pouco refletem, sobre a voz, o ponto de vista, a perspectiva do narrador. Sim. A gente está com um filme falando sobre a Austrália, mas é um filme americano retratando a Austrália, é um filme de Hollywood retratando a Austrália, é um filme de Hollywood retratando a Coreia, o Japão retratando o Brasil. Aqui é tentar voltar o nosso olhar para a voz que faz o filme. Sim. Não, não estou julgando o valor, o mérito artístico, eu estou aqui buscando a voz africana do cinema africano, a voz brasileira do cinema brasileiro. Sim. Então, quer ver? Uma pergunta é para nós, para levar e direcionar. Ah, outra coisa, eu sempre falo para eles, esta aula está sendo gravada, isso não é ao vivo, então dá uma pausa na aula e debate com os colegas, e aí, a partir do que você debateu, escute a nossa conversa aqui, vai pausando a aula, e vai integrando a sua conversa com o nosso. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora e para o professor Mauro Farias. Quando você pensa em África, quais as primeiras imagens que vêm à sua mente? Quais as primeiras imagens que vêm à sua mente? Eles travaram a aula agora e eles vão voltar. Para poder ver se bateu. E agora eu pergunto para ti. Quando a gente pensa em África, qual a primeira imagem que vem à minha cabeça? Assim, eu acho que hoje a gente está mais, eu estou mais já habituado a ver esse cinema com essa temática, mas eu acho que a primeira imagem que viria na minha cabeça era os escravizados. Era alguma coisa ligada à escravatura, alguma coisa ligada à escravidão. Eu sempre, quando penso, eu respondendo, imagino as savanas. Também, pensar em esses descampados e animais, gnuos, leões e zebras e elefantes. Notem, nós não estamos jogando valor aqui, nós estamos apenas pensando. O que vem na cabeça. O que vem na cabeça. Agora, ainda o que vem na cabeça, sem enxugamento de valor, ainda o que vem na cabeça, olha a próxima pergunta para vocês. Quando você pensa em cinema africano, cinema, quais filmes vêm à sua mente? Dá uma pausa aí, depois você continua, relaxa. Depois você escuta a gente. Cinema africano. E aí, professor? Então, por isso que eu falei de escravidão. Porque eu já lembro do filme Amstead, que é um filme maravilhoso. É verdade. Amstead, que é muito legal. É o primeiro que vem na minha cabeça. Aí, quando vai falar de... Por exemplo, eu lembro do... Como ele fala? Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Eu lembro do... Como que é? O Rei da Escócia? O Último Rei da Escócia. O Último Rei da Escócia. Ótimo filme também. Então, eu lembro só desses filmes que vão estar relacionados ou com a escravidão ou com tragédias, né? Tipo, guerrilhas e tal. Então, mas eu acho legal que... É esse o ponto de vista que a gente está falando aqui. É muito legal você falar isso. Porque a pergunta... Ela não é capciosa. Sim. Mas é a pergunta que vem aqui. Olha só. Quando você pensa em cinema africano. É muito legal que você citou filmes hollywoodianos. Exatamente. Hollywoodianos. Com a temática africana. É alguém falando sobre a África. Exatamente. E é legal pensar isso. Porque, puxa vida, é bom e tem que ter filmes do mundo inteiro retratando a África. E filmes da África retratando o mundo inteiro. Assim como filmes brasileiros. Porque a ideia é que nós somos uma imensa aldeia global. Todo mundo produzindo. Só que eu estou falando isso porque... Você vai lembrar da nossa conversa, né? Porque eu pensei assim, puxa vida, vamos falar sobre... Vamos falar sobre cinemas nacionais. Vamos falar de cinema brasileiro nas próximas aulas. Aí eu pensei assim, eu falei com você, nossa, tem muito filme que fala cinema africano, que é bem legal. Aí eu me dei conta, não. Não é filme africano. Tem muito filme retratando a África. Filme africano, eu percebi que eu não tinha assistido quase nada, pouca coisa. E aí que envolve a nossa pesquisa. E atrás de filmes assim. E é esse debate que é proposto aqui agora. Porque os alunos estão montando uma filmoteca. Sim. E essa filmoteca, com certeza, vão ter esses filmes que você falou e muito mais. Vou citar aqui alguns depois também. É, tem uma lista aí, depois que você colocou na aula. Isso, tem uma lista. Só que a gente tem que pensar em filmes que são feitos na África. Na África. E com a linguagem africana, e eles estão disponíveis, dá para assistir. Eu fui atrás e assisti alguns. Mas vamos lá, quer ver? Você já assistiu algum filme produzido no continente africano? E aí? É interessante, falar no continente africano, porque aí eu vou jogar para você, porque é um tema que eu sei que tem seu amor. Você tem amor pelo tema. Eu falo cinema africano. Eu estou reduzindo muito a África, né? É engraçado. Porque é o país da África, né? É engraçado isso. Não tem sentido. É, isso é muito engraçado, porque hoje eu estava vendo um meme, e o meme falava o seguinte, não é um meme, era uma postagem que era interessante e discussão de narrativa também. Que o cara fala, é uma música que o cara fala assim, eu sou americano, só que sou americano do sul. O americano do norte gosta, aí ele fala o nome da comida, aí ele fala, e eu gosto de sururu. Ele gosta de Nova York e eu gosto de Aracaju. É uma música. Ah, legal. É uma música. E aí ele estava falando, então, olha que interessante, porque quando você fala americano, né? O americano é o estadunidense. O norte-americano, o americano do norte. A gente fala norte-americano, mas, por exemplo, em todo lugar, ele é americano. Ele mora na América. Isso. A América é um país. E quando a gente pensa na África... Exatamente. O sul-africano e o norte-africano... Olha como que é o contrário, né? Eles fazem um reducionismo da América para os Estados Unidos, embora todos nós somos americanos. E a gente reduz a... A África já é o contrário. A gente reduz tudo como se a África fosse uma coisa só. Um bloco monolítico, né? É. Ah, eu fui para a África. Ah, e essa coisa vem da África. Não, mas a África não é... Quando a gente fala de América do Sul, por exemplo, a gente não fala... Tudo bem que talvez na Europa o pessoal pode falar, eu fui à América do Sul e tal, mas eles vão designar qual é o país. Exato. Foi ao Brasil, foi à Argentina. No Brasil tinha isso, isso, isso. Na Argentina tem isso, no Chile e tal. Agora a gente não. É falar da África. E aí quando fala da África, esse reducionismo é ruim por quê? Porque a gente traz a ideia simplista, aquela ideia estereotipada da África. Sim. Então a África é aquilo. É pobreza, é a savana, é o pessoal comendo no chão, é muito menino magro, é muita doença. É isso. A gente pensa na África dessa forma, inclusive, é uma coisa interessante que hoje vai ter uma live que a gente vai falar sobre África e uma das discussões que a gente vai ter é exatamente isso, é essa afroperspectiva que eles chamam. Isso. Que é a perspectiva da África por quem é da África. Então deixa eu contar a minha história. Isso é importante porque é assim... Não conte a minha história. Houve, eu chamo de sequestro, sequestro rápido e escravização de pessoas ao longo de diversos séculos trazidas para o Brasil, o processo de escravização. Aí o debate tem que ir muito mais além do... Olha, os africanos foram escravizados. Sim. Mas é interessante a gente buscar a nossa identidade e africanos de onde? Porque existem diversas culturas que foram escravizadas. Isso é muito interessante porque teve regiões da África que sofreram muito pouco com a questão da escravidão. Teve regiões que sofreram demais. Exatamente. Então assim, se você pegar a África Central, aquela parte ali, onde estão os países que mais sofreram, onde foram mais sequestrados. Então, falar da África, por exemplo, o Egito é África. Exato. As pessoas esquecem disso, o Egito é África. E aí o rapaz fala, então se a gente for falar, então o Egito ele não está localizado nessa problemática toda, como está, por exemplo, Camarões, como está Angola, como está Moçambique. Então, olha como tem diferença aí. Então cada um vai ter sua história, cada um vai ter a sua herança. A sua perspectiva. A sua perspectiva. Porque tem uma história aí para contar. E uma coisa bacana que você está falando, eu vi tudo e vou anotando mentalmente e pesquisar. Mas olha só, você falou no seu discurso sobre a forma como o americano entende a América do Sul, mas ele sabe que há países diferentes. Sim e não. Porque às vezes no cinema, para poder, vou atingir a América do Sul com um filme. Tem um filme, por exemplo, Olá Amigos, que foi o filme da Disney, com Walt Disney, que colocou o Zé Carioca, e ele mostra para o Pato Donald o Brasil. E aquele Brasil, ele não entende o Brasil como um país separado, diferente com outra cultura da América do Sul. Porque ali o Pato Donald conhece, através do Zé Carioca, um Brasil em que existe a rumba, um mambo e assim, pouco da identidade nacional. Então, aí... Era bem comum nessa época, inclusive, falar que a capital do Brasil era Buenos Aires. Era Buenos Aires. Então, olha só, interessante. O cinema, nesse sentido, ele ajuda a construir e destruir estereótipos. Eu trouxe aqui algumas imagens, por exemplo. Uma pergunta para vocês. Qual é a importância do cinema como ferramenta de representação cultural? Você, Japão, México, Austrália, Egito, Espanha, China, Oriente e África. Qual é a perspectiva do cinema quando aborda determinados temas? Mas, isso aí é o que você disse. Você já assistiu algum filme em que a história se passa na África ou com personagens africanos? Porque a África é essa mistura de povos. E assim, essas bandeiras que estão nesta imagem não refletem a realidade da África porque existem, igual aqui no Brasil, eu falei na última aula, açaí aqui em São Paulo é uma sobremesa quase, você toma junto com sorvete, vai na sorveteria. No Pará, de onde vem o açaí, é comido com farinha, com peixe, é uma refeição. Faz parte das coisas daqui, entra no trato salgado. Exato, se aqui no Brasil tem essa heterogeneidade, essa mistura de culturas, imagina um continente que foi o berço da civilização como a África. Então, pergunto para você, você já assistiu algum filme em que a história se passa na África ou com personagens africanos? Sim, o professor Mauro Farias falou agora. Eu assisti um, inclusive, aí você estava falando sobre, que nós conversamos sobre isso também. Vou entregar a nossa conversa, que é o Terra Sonâmbula, que é uma adaptação de uma obra literária, embora a diretora não seja africana, do filme, mas a produção é mesclada entre, acho que Portugal e Moçambique. Moçambique, já tem aí uma boa parte de produção africana. Verdade. E olha, pergunta para vocês, novamente, pausa à vontade para o nosso debate continuar. Como a África e seu povo são representados nos filmes que você assiste? Como? Aí o professor falou, né? Os foliudianos é aquilo que eu falei, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Olha só. Ó, tá aí. Gente, esses são filmes legais. Há crítica em relação a vários deles, claro. Agora, vamos pensar com essa perspectiva. Você pode assistir para se divertir? E deve, porque os filmes aí são divertidíssimos. Sim. Só que pensa nessa perspectiva que o professor Mauro Farias trouxe para nós. Como é que a população, como é que o povo, como é que a terra, a gente, como é que as culturas são representadas nesses filmes? Por exemplo, até aí, Hotel Juan, Diamantes de Sangue e tal. Por exemplo, Pantera Negra. O Pantera Negra é um filme que ele exalta a potência que é a África. Aí você pega, sei lá, um filme, não sei, com o Príncipe em Nova York, tenta fazer o mesmo, mas é interessante que ele vai buscar uma esposa fora da África. Fora, e insere muito a cultura ali americana, né? Tipo, ele, é aquela coisa do africano sempre querer, parece que quer, anseia muito. Aliás, não só o africano, né? O americano, nessa época, gostava de mostrar que todo mundo queria ser americano, né? Então, eu vejo o seu jeito de viver, eu vejo o que você come, eu vejo como você... É isso que eu quero, né? A impressão que o Príncipe em Nova York traz, essa é a ideia que era muito comum nos filmes americanos naquela época. E se vocês não assistiram, Príncipe em Nova York é um filme legal, do Ed Murphy. Divertidíssimo. Divertido, é legal. É um ator negro protagonista, a comunidade negra. Vários, né? Vários atores. A comunidade negra é o protagonista, só que tem um problema aí, é uma crítica minha, que temos que fazer essas críticas, né? Você mostra sempre a cultura africana como exótica, como algo que busca, até se elevar, buscando... Olha, ele é um príncipe que está entediado e ele vai para os Estados Unidos com a desculpa de que... Para o pai que quer se divertir, mas na cabeça dele para achar uma esposa. Aí eu fico... Na época que eu assisti esse filme, anos 80, 90, eu não pensava nisso. Hoje eu penso, puxa vida, olha o tamanho da África! E você tem que ir para os Estados Unidos buscar uma esposa para reinar na África? Exatamente. Ao mesmo tempo, temos outros filmes como o Distrito 9, que é um debate importante. Você joga esse filme, Distrito 9? Distrito 9 eu não assisti. É a que passa na África do Sul. Imagina que você tem uma invasão alienígena, mas que não é uma invasão. Chega uma espaçonave, ou espaçonaves várias, e eles pousam na África do Sul. E os alienígenas, eles não vieram para invadir, eles não vieram para colonizar, eles vieram como refugiados. Ah, acho que eu vi parte desse filme, que eles ficam localizados como suas favelas, assim, né? Exatamente. Eu já vi parte desse filme. Eu não lembro dele inteiro, mas eu lembro. E aí você... Um pouco. Olha a ironia do filme. Você mostra alienígenas chegando de outro país e eles sendo discriminados, porque eles não tem local ali para ficar. E onde ele coloca o filme? Coloca o filme na África. Local, assim, o filme é rodado na África do Sul, se não me engano. Local, dos locais de maior discriminação racial do mundo, que é na África do Sul, onde tinha o bairro de Soweto, que virou até um emblema de luta contra a discriminação. Aí, falando de África do Sul, a gente pode lembrar de Invictus também, que conta aí a história do... Mandela. Do Mandela, né? Exato. Que foi legal também, jardineiro fiel. É uma denúncia de como utilizam o continente africano como um... Sim, como um laboratório, né? Tipo, é muito legal. Mas, como é o cinema feito na África por africanos? Vem lá, vem comigo, olha só. Na última aula, eu falei de algo chamado Bollywood. Bollywood, que é o cinema... O cinema indiano, né? Bombayim, que era a cidade de Mumbai, né? Com Hollywood, Bollywood. Aqui eu vou falar de um ou outro, que é Nollywood. Olha só. Nollywood, o cinema é feito na Nigéria. Na Nigéria, fazem mais filmes do que no Brasil, sabia disso? Olha só. No Brasil, a Nigéria é uma cidade de cinema. Então, vamos lá, então. Cinema da África. Me acompanha na leitura rapidinho. A expressão cinema da África se refere, geralmente, à produção cinematográfica dos países ao sul do deserto do Saara, que se tornaram independentes a partir dos anos 60. Alguns países que pertencem geograficamente ao continente africano, Egito, por exemplo, desenvolveram uma indústria cinematográfica mais cedo. Comumente, cinema da África inclui também filmes de diretores africanos que emigraram de seus países, geralmente, para a América. Tem um debate aí importante, professor Mauro, que é assim, os países foram colonizados, foram invadidos, foram colonizados pelos europeus. Então, muita coisa do que a gente chama, por exemplo, cinema, sei lá, sul-africano, era tido como cinema inglês. Cinema senegalês, cinema francês. Então, a partir dos anos 60, conforme foram conquistadas as independências, a gente começa a pensar no cinema, olha, feita a África, por exemplo, filme angolano seria um filme português, não, agora é um filme angolano, moçambicano, por exemplo, igual que você falou para a gente. Vamos lá, então. Aí eu não vou ler tudo, só alguns trechos, porque tem um material no repositório, você pode ter acesso a este PowerPoint. O primeiro filme africano, né, dos anos 60, 70, africano, ter conhecimento internacional foi A Negra de A Jovem Negra, de Ousmane Sembène, que mostrava o desespero de uma mulher africana ao trabalhar como doméstica na França. Lá embaixo, O Soleil, O Sol, de Média Rondo, filmado em 69, foi reconhecido imediatamente, não menos engajado, que Sembène, ele utiliza uma linguagem menos formal para mostrar o que significa ter um tom de pele errado. Errado. Na França. A comédia Talkbook, de Dibryll Dupembet, rodada em 73, sobre um casal de jovens em Dakar, querendo viajar para Paris a qualquer custo. É considerado um dos melhores filmes africanos já realizados. Olha só. Eu li bem rápido, que eu quero aproveitar a sua presença aqui, para poder falar o seguinte, olha só, os temas. Porque, eu estava falando na outra aula, a gente assiste, sei lá, X-Men, Vingadores, Harry Potter e tal. Eu me divirto muito, gosto bastante. Mas aí você pega um filme que fala sobre pessoas que têm, entre aspas, a cor errada, uma sociedade que discrimina, é claro, porque a cor errada é a cor certa. Então, é muito mais próximo da realidade um filme africano, por exemplo, do que um filme norte-americano. E a gente vai lá assistindo filme norte-americano. Sim. E aí, né? Porque, na verdade, quando você fala da perspectiva, da afro-perspectiva, eles vão mostrar exatamente aquilo que incomoda eles, no que eles se veem representados. Quando a gente vê, por exemplo, um filme falando do Brasil, e a gente começa a olhar os exageros, as hipérboles que eles vão colocando ali, você fala, não, não é bem assim também, né? A pessoa dá uma exagerada aí também, né? Porque eles estão fazendo aquilo que é o estereótipo criado, da visão que eles têm. E o africano, não. Quando ele vai fazer esse filme, ele vai mostrar aquilo que incomoda realmente. Então, por exemplo, o senegalês, o, como você falou, o angolano, o africano do sul, né? A África do Sul, ela tem as separações lá, quer dizer, não está separado, mas tem muito, um povo que é muito mestiço, né? E tem muito branco lá, né? Agora, por exemplo, esses outros países, eles sofrem com essas imigrações, porque quando eles vão para esses países da Europa, embora eles tenham sido explorados, roubados, quando eles vão para lá, eles sofrem com esse preconceito. É interessante. E traz isso, né? Ele traz isso, os filmes, né? O europeu vai lá, explora o país... Acaba com tudo, leva tudo. E quando... Não, eu falo francês, eu vou até aí. Não, você aqui não... Não, você não pode, aí é um problema. E tem um ator francês, inclusive, que está fazendo muito sucesso na Netflix, que ele traz essa ideia, né? Tem filmes dele que traz essa ideia. A ideia de que o imigrante africano, na Europa, ele é visto dessa forma. E a gente vai chegar, não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas que esses streamings têm trazido esse espaço, né? Sim, vai chegar a tempo. Então, olha só, quer ver? Então, após 1980, Ilin, feito em 87, por Sulemane Sissé e Gimba, feito em 95, pelo Sheikh Omar Sissokur, ambos de Mali, foram bem recebidos no Ocidente. Alguns filmes dos anos 90, como o Quartier Moser, de Jean-Pierre Becolo, lá de Camarões, foram situados nas metrópoles africanas globalizadas. Por que eu estou falando isso? Olha, dá uma pausa aqui, você que está em casa ou na escola, e anota a negra de A Jovem Negra, O Soleil, O Sol, Tuk, Bok. Anota esses filmes e assistam. Acrescenta a Filmoteca. Esse também, Yellen, Gimba e Carter Mozart. E agora faremos o quê? Vamos passear por algumas indicações, né? Boa, boa. Que estão ainda... É isso aí. Deve estar no Netflix, algum Netflix da vida, você consegue assistir. Vamos lá. Saiba mais sobre o cinema africano feito na África. Olha só. Sambizanga, da diretora Sarah Maldoror, de 72, né? Contado do ponto de vista de Maria, a esposa de Xavier, um ativista revolucionário do movimento popular de libertação de Angola, que luta pela independência do país e é preso e torturado pela polícia secreta portuguesa, que parte à sua procura nas prisões. Muito legal. Olha lá. Mostrando a revolução, o insurgimento ali do povo africano, porque é a impressão que dá que eles eram muito passivos, né? Lutaram, lutaram, matam, lutando pela independência. Sambizanga, assista. Esse aqui, Atlantique, gente, eu assisti e é um filme que ele... Eu percebi que a África, pelo menos o espaço em que acontece o filme, ele parece muito mais com São Paulo e Brássia do que a gente imaginava. Do que a gente imaginava. De Matt Dill, 2019. Está no Netflix lá. Ada, uma menina de 17 anos, está apaixonada por Sulemã, um jovem pedreiro. Ele trabalha na construção de um prédio futurista à beira-mar, no subúrbio de Dakar, no Senegal. Porém, Ada foi prometida a outro homem. Quando, em certo momento, os trabalhadores desaparecem no mar, seus espíritos retornam possuindo o corpo de suas namoradas em busca de justiça. Gente, isso é um filme de um realismo mágico impressionante. Bacana. As pessoas que foram... os pedreiros, né? Que foram explorados e maltratados, eles voltam do mar porque eles tentam fugir, migrando para a Europa e desaparecem no oceano. E os espíritos deles voltam no corpo das mulheres amadas deles para pedir justiça. Olha, que bacana. Gente, sensacional. Lion Heart. A gente vê, é desse ano, olha só. A desma executiva que trabalha na empresa do pai. A Lion Heart Transport é eficiente em todos os trabalhos que realiza. Porém, seu tio assume o comando da empresa quando seu pai adoece. Sem tanta competência, seu tio precisa se juntar à moça para salvar a empresa, provando assim seu valor em um mundo dominado por homens. Esse filme aqui é interessante porque ela, eu assisti também, ela faz tudo certinho e quem leva os méritos sempre é o tio. Então, além de falar da questão social aparente, que é das lutas da África, também fala da questão do feminismo, do machismo, né? Exatamente. Então, o que eles têm que fazer agora? Acrescentem a filmoteca... Acrescenta, vou circular aqui. Acrescenta mesmo a sua filmoteca um dos filmes indicados nesta aula ou algum outro filme feito na África ou sobre a África. Eu preferia que você tenha feito isso na África do que sobre a África. Sim, porque é para dar uma inovada e conhecer mais, né? Exato. Assistam a uma das películas acrescentadas ao acervo. Gostei? Eu falei película, hein? Película. E organizem uma roda de conversa sobre a forma como o filme produzido retrata as pessoas, a sociedade e o continente africano. É importante isso. Mas, sempre termino a aula indicando um filme. Eu vou fazer dessa vez, porque assim, eu vou indicar um filme feito sobre a África. Boa. Mas não é um filme qualquer. É o Pantera Negra. É o Pantera Negra. Exatamente. 2018, Ryan Coogler, tem duas horas e quinze de filme. Só que assim, tem uma coisa chamada Afrofuturismo, que você vai pesquisar e vai ver que é um negócio bem legal. Que é essa noção de que a África é muito mais do que esses embates sociais apenas. E que esses embates sociais podem ser feitos de uma outra perspectiva. Sim. E o Pantera Negra mostra isso. Foi um filme de herói indicado ao Oscar. Exatamente. Mostra que a África pode ter histórias como todos os espaços do mundo têm as suas histórias, suas imaginações, suas mitologias. E elas podem aparecer da forma que quiserem. Não precisa ser estereotipado. E eu sempre termino a aula fazendo isso aqui. Falou. Agora vou terminar diferente. Wakanda Forever. Wakanda Forever. É isso. E está no cinema, hein? É verdade. Wakanda Forever. Assiste o primeiro e já vai para o segundo. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.